Olá, queridos amigos. Este capítulo começa anunciando a morte de João Batista. Percebemos que pessoas que conhecem Jesus também sofrem, enfrentam doenças, problemas e até mesmo morrem. Quando o Salvador soube do que havia acontecido, retirou-se de barco para um lugar deserto. Ele estava muito triste por causa do seu primo. Em seguida, afluiu uma multidão para ouvi-lo. Jesus demonstra compaixão para com as pessoas, principalmente por aquelas pessoas que conheciam João. Ele então começa a curá-los de suas doenças e enfermidades. Ele supra suas necessidades espirituais e também físicas. O Salvador Jesus se importava com as pessoas. Ele estava mais interessado nas preocupações e nas necessidades delas do que nas suas próprias. Seu ministério era de amorosa compaixão. Ele atendia as necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais das pessoas. E assim, o coração dela se abria às verdades que lhe ensinava. Ao curar leprosos, abrir os olhos dos cegos, desobstruir os ouvidos dos surdos, libertar endemoniados, alimentar os famintos e cuidar dos necessitados, as pessoas eram tocadas, transformadas. Isso acontecia porque, quando as pessoas viam seu genuíno interesse, elas abriam seu coração às verdades espirituais. Mas, unicamente, o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se das pessoas. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava interesse pelas pessoas, ministrava-lhes as necessidades e, então, lhes conquistava confiança. A seguir, ordenava-segue-me. O Salvador é o único que pode atender todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, físicas ou emocionais. Se colocarmos nossas expectativas nos lugares errados, certamente seremos frustrados. Mas, se colocarmos nossas expectativas em Cristo, jamais seremos decepcionados. Bom, o ponto principal deste capítulo é Cristo andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos. Então, Pedro decidiu encontrar-se com Jesus em alto mar. Não importa a tempestade, a turbulência, a angústia, a agonia, a ansiedade que estejamos vivendo. Não, não importa. Podemos ter o nosso encontro pessoal com Deus e permitir que Ele acalme todas as nossas tormentas. Sabe de uma coisa? Aquele que mostrou para as pessoas o caminho da paz e da felicidade, também mostrou que se preocupava em satisfazer tanto as necessidades físicas delas, quanto as necessidades espirituais. Amigo, quando vêm os problemas, quantas vezes olhamos para as ondas em vez de manter o olhar fixo no Salvador? As orgulhosas águas cobrem a nossa vida. Jesus não nos chama para segui-lo, só para depois nos abandonar. Claro que não. Sabe o que você precisa fazer? Coloque a sua vida nas mãos de Deus e tenha seu encontro com Ele. Eu lhe asseguro, Ele controlará as tormentas para você. Amém.